E aí gurizada, hoje eu vou mostrar, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui Mostrar como renderizar os vídeos usando o Sony Vegas Pro 10 Mas isso serve para todos, todos os Sony Vegas Como renderizar eles em 1080 pixels ou Full HD Ou ainda 1920x1080 Bom, eu baixei um vídeo aqui, do tempo que eu tinha a 8600 ainda Eu achei ele, do meu canal do Youtube, até tem lá se vocês quiserem usar Se vocês quiserem olhar o vídeo E renderizei ele aqui para 1920x1080 Então, vamos fazer assim, vocês abrem o programa Vocês perdem muita qualidade Mas isso fazendo de um vídeo já pronto Como eu tinha o Fraps, gravei com o Fraps Daí eu editei ele no Movie Maker, esse vídeo aqui Ele já tinha perdido muita qualidade por causa disso Mas se vocês fizer gravar no Fraps Principalmente em jogos, eu estou falando em jogos Se vocês gravar com o Fraps e renderizar direto no Sony Vegas A qualidade fica muito boa e eu já testei isso Num jogo no Call of Duty Tá? Então vocês abriram o programa aqui Aqui é besteira, tá? Por enquanto Então vocês arrastem aqui Deixa eu abrir mais aqui Bom Há configuração Muito bom esse programa para editar as coisas Coisas Eu vou diminuir aqui o vídeo um pouco Eu vou diminuir aqui também Tem uma imagem, quer ver? Vou ver se mostra aqui Essa imagem aqui Como ela já é pequena Ela vai ficar ruim, né? Maior Porque é uma imagem E o vídeo também Ele todo vai ficar uma bosta Mas Se vocês gravar com o Fraps E depois passar direto Vai ficar muito, muito boa a qualidade do vídeo Bom Tá aqui o nosso vídeo, né? Deixa eu arrastar ele aqui pro canto Vocês veem aqui do lado Onde vai passar o filmezinho Vocês veem nessa Nessa setinha aqui Project Video Properties Propriedade do vídeo Propriedade do vídeo Aqui nessa outra aqui em vídeo Template Vocês botam 1080 Traço 60i 1920x1080 Aqui em upper Em file order Vocês botam non Progressive scan E aqui no full resolution Rendering quality Vocês botam best Quer ver? Vocês cuidem aqui que já vai Cuida aqui na direita Aqui na imagem Que já vai mudar o tamanho Viu? Assim Deixa eu ver um negocinho Vocês podem ver que sobrou bordas Com essas bordas a gente tem Agora que vem o problema Porque agora que a imagem vai ficar um pouco ruim Vocês veem aqui Onde está o vídeo Até porque aqui embaixo não tem Onde está o vídeo Vocês veem aqui Track motion Daí Essas opções Que tem que estar Que tem que estar Ativadas O Inable Shave Não sei o que Esse bagulhinho aqui Esse aqui Look Aspect Rátil E Sky About Center Acho que é Meu inglês é ótimo Como vocês puderam perceber E vocês vão vir aqui na pontinha Que aí vão Reparem aqui no vídeo Que ele vai aumentar Vocês botam lá Preencher toda a tela Aqui Vocês desabilitando Esse aqui Vocês podem fazer assim Diminuir As laterais Ou em cima e embaixo Em vez de diminuir Parelhinho Como é pra ser Assim Vocês desabilitando ali Depois de alguns paus No Camtasia Eu descobri que Não tem nada Então tá Vocês vão Depois de ter Planejado tudo aqui Ah uma dica Vocês querem abaixar O volume do Da música Aqui né Vocês pegam aqui ó Esse aqui é o volume E vocês botam em zero Se vocês quiser Aumentar 12 decibel Vocês botam aqui no máximo Vocês podem deixar Como que eu posso dizer Vocês podem deixar assim ó Aqui o vídeo já tá gravado Com música E o som do jogo Mas vamos dizer que eu gravei Só com o som do jogo Vocês deixam aqui Um pouquinho baixo Assim ó Daí vocês vão lá Deixa eu pegar uma música Qualquer aqui Tá Uma Mas tipo De putote Não Brincadeira Eu gosto Mas não sou putote Vocês vão botar ela aqui embaixo Claro que vocês vão puxar aqui né Pra editar o tamanho do Tamanho do vídeo Vocês vão vir aqui ó Vocês podem Tanto aumentar ela Quanto abaixar Eu vou deixar aqui na Em zero decibéis Eu não mexo no volume dela Ah caralho E nessa aqui Só que eu abaixo Isso vai Aparecer a música De vocês E O som do jogo Mais baixinho Ou também Vocês podem deixar A música de fundo Abaixando o volume dela Aqui E aumentando O volume do jogo Ou deixando Deixar o volume do jogo Em zero Até porque Quando a gente entra Acesso o vídeo Ninguém quer Dar de cara Quer dizer Dar com o ouvido Naquela zoeira E o que pode render Os sinais negativos Tá Depois de tudo isso pronto Vocês vêm aqui em file Render as Salvar o meu nar de trabalho Vocês botam qualquer droga de nome Aqui Vocês vêm Em save Was chip Vocês vêm Windows Media Video V11 WMV Template Aqui O último HD 1080 Blá 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 Custom Vocês vêm em custom Aqui tem que estar Os Os 8 HD 1080 Em áudio Em áudio Eu não mexo Em vídeo Em vídeo Vocês têm que vir aqui Em mode Vocês botam aqui Quality VBR Isso vai aumentar muito A qualidade da renderização Aqui eu não mexo Aqui eu também não mexo Aqui eu também não mexo Aqui também não mexo Aqui Qualidade 0 Qualidade 1% Não tem porquê Agora vamos deixar em 100 É claro Bitrate Não vai nada Index Sumare Não vai nada E project Aqui no vídeo Render em quality Vocês vêm em best Bota ok E salva O vídeo Ele vai ficar Eu acho que no mínimo 10 vezes maior Eu fiz um do Street Fighter Que eu gravei Do meu vídeo Do youtube Ele tinha 51 MB Foi pra 508 MB Depois de ter renderizado Sei lá Uns 20 minutos É uns 26 minutos Claro que quando mais memória Opa Tô batendo o microfone Quanto mais memória RAM E mais Melhor de bom Seja o processador Menos tempo vai demorar E também eu aconselho A fechar todos os Programas aqui Steam E o Oh tem dois Ah tá Fechar tudo MSN Vai dar uma Uma cagada Sei lá Faça alguma coisa Que não ocupa o PC Ele vai mais rápido Aqui tá terminando Eu Eu vou deixar o link Pro vídeo original E vou botar um pedacinho Vou botar um pedacinho Desse Vídeo de agora Que tô renderizando Vou deixar ele No final do vídeo aqui Espero que tenham gostado Eu tô aprendendo bastante No Sony Vegas Eu sei que a videoaula demorou Mas é porque eu gosto De explicar bem Pessoal Pra ninguém me perguntar depois E é isso aí Um abraço pra todo mundo Favoritem Avaliem Comentem E é isso aí Abraço Falou É nóis Que voa E é isso aí 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 E é isso aí